Estou aqui com a Ana Paula, que é cerimonialista da Nuberi. E Ana, aqui no estilo festas e noivas você vai resolver uma necessidade de um cliente seu. Qual que é o evento? Meu cliente solicitou uma boda. Uma boda de ouro? Uma boda de ouro. É mesmo? E aí eu sugeri com os parceiros que estão aqui no evento. A gente vai acabar fechando tudo, já resolvendo todas as necessidades dele. Ai que maravilha. Então Ana, eu vou deixar você resolver e depois a gente se fala. Tá bom. Obrigada. Olá Felícia, tudo bem? Tudo bem, Ana? Tá bom. Fui desafiada. Preciso de um brigadeiro diferente para uma boda de 50 anos. O que você tem para oferecer? Nós somos o primeiro ateliê especializado em brigadeiros do Vale do Paraíba. O brigadeiro perdeu a conotação de festa infantil. Ele ganhou ingredientes nobres, como o chocolate belga, com castanhas raminadas. É um chocolate que tem um teor de cacau elevado. E ele é a nova tendência, na verdade, no mercado. Ele é um produto de vanguarda, produto super brasileiro, que vem com uma roupagem diferente. Então a gente tem brigadeiro de castanha, brigadeiro de pistache e cai bem numa festa de bodas perfeitamente. E os mais pedidos, quais são? É o de cappuccino, noac, ele é meio amargo, tradicional, pistache e acho que o de limão. O de limão siciliano vem com tudo nesse verão. Legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Tá fechado, brigadeiro encomendado. Agora eu vou atrás da lista de presentes. Ok. Tchau. Tchau. Oi Marina, tudo bem? Tudo bom. Tem um cliente comemorando 50 anos de casado. O que você tem para oferecer? Então, aqui na loja a gente pode fazer a lista de bodas. Além da lista de bodas, a loja também trabalha com lista de casamento. Ah, que legal. E como funciona? Então, aí a gente tem um atendimento personalizado. É. Você vai marcar um dia, um horário, vai ter um funcionário esperando. E vocês vão mandar, você e seu cliente, pela loja, escolhendo os produtos que vocês mais gostam. Aí a gente vai montar uma lista. Quando o convidado chegar até a gente, vamos mostrar como vocês escolheram. Que legal. E isso depois tem como trocar? Ah, tem. A loja dá 60 dias de prazo, depois da data, para estar sendo efetuada a troca de qualquer produto. Certo. E tem todos os produtos de cama? Tem. Produtos de cama, mesa e banho, temos a parte de presente, jogos de panela, aparelho de jantar, cristal, para renovar mesmo a casa. Ah, que legal. E além disso, a gente dá um bônus de 5% para quem fizer a lista lá na loja. Tá bom Marina, obrigada. Demais. Olá, Michel, Alexandre, tudo bem? Tenho uma bodas, estou organizando uma bodas e meu cliente está querendo chegar em grande estilo. O que vocês têm para me oferecer? Nós oferecemos a tranquilidade para o casal, no casamento, nas bodas. Primeiro pelo motorista profissional, trajado, que vai chegar na pontualidade, vai fazer todo o trajeto, para o salão, para a festa, para a igreja e para onde estou, qual precisa. Além da chegada em grande estilo, não é seu Michel? Com certeza. São carros que deixaram marca da época de 30, 29, 50, 60 até os atuais. Ok. Achei o que eu precisava. Muito obrigada. 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 Todos eles têm que ficar há 50 anos de casal, depois da festa, do agito, eles querem um lugar sossegado, para descansar. Você tem algo para oferecer? Claro. Aqui na pousada PortoMembre a gente tem um serviço de Pocket Resort. Então, um serviço de resort com exclusividade de uma pousada. Aqui eu posso oferecer para o seu cliente a fase e se eu procurar um pacote com massagem, um restaurante com gastronomia francesa, decoração no apartamento, passeios de parque, trilha, caminhada, ele vai ficar aqui relaxado mesmo, vai surpreender o esporte dele, segundo a lei de miel, perfeita para o seu cliente. A gente pode proporcionar isso tudo falando com a gente, o que o seu cliente quiser, a gente pode realmente fazer. E é perto, né, Luiz? Pertinho, São José dos Campos, estamos a 85 quilômetros daqui, só desci a serra, é um lugar exclusivo. Que não tem comparação. Isso é garantido. Isso é garantido, eu garanto. Fechado. Obrigado. Obrigado, Luiz. E aí, Ana? Tudo resolvido, cara. É mesmo? Contrei todos os seus nascidores que precisavam do atendimento no evento, então, deu tudo certo. E resolveu a boda do seu cliente? Cliente satisfeito e tudo resolvido. Com muito chill. Hahaha. Eu só fiz. Eu unirado. Eu não arrope.